Atletas brasileiros brilharam no exterior em 2015. Nos Jogos Pan-Americanos do Canadá conquistamos 141 medalhas, o histórico primeiro lugar no Parapan. Sediamos os primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas e nos preparamos para receber as Olimpíadas Rio 2016. Também apresentamos a tocha olímpica ao mundo e com os eventos teste mostramos que estamos prontos para realizar uma das maiores competições esportivas do planeta. 2015, ano em que o Brasil subiu em 141 pódios no Pan-Americano de Toronto, no Canadá, e ficou entre os três melhores das Américas, com a maior delegação do país já enviada para os Jogos. E no Parapan, a conquista foi ainda maior. Nossos atletas alcançaram a marca histórica do primeiro lugar na competição, com nada menos que 257 medalhas, 109 só de ouro. O apoio financeiro do Ministério do Esporte ajudou no preparo da delegação campeã. A maior parte dos medalhistas é bolsista do governo. Talentos brasileiros como a Ana Sátila da Canoagem, ouro no Pan do Canadá e promessa de medalha nas Olimpíadas. Essa bolsa pódio ajuda muito todos os atletas, e eu posso dizer que foi um diferencial na minha carreira esportiva. Antes a gente era mais restrito de equipamentos novos, porque na Canoagem os equipamentos são muito caros, mas agora, depois dessa bolsa, a gente tem todo o apoio possível. O Plano Brasil Medalhas investiu mais cerca de um bilhão de reais na preparação desses atletas e também na construção de vários centros de treinamentos que estão espalhados em todo o país. Nós iniciamos um processo em que esses atletas estão tendo acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, que vai de nutricionistas, preparadores físicos, fisioterapeutas, psicólogos. E em 2015, também fomos todos indígenas. O espírito de celebração dos primeiros Jogos Mundiais dos povos indígenas invadiu a capital de Tocantins em outubro, outro grande evento esportivo sediado no Brasil depois da Copa do Mundo. Dos pataxós da Bahia aos maores da Nova Zelândia, Palmas recebeu diferentes etnias do Brasil e de outros 23 países. Mais de 100 mil visitantes, a Arena Verde e outros espaços da cidade lotados para ver de perto esse encontro inédito da diversidade e da paz entre os povos. Cara de bravo só para assustar o adversário. Esses fatos agora têm um lugar garantido na história, ficaram para trás. Mas 2015 também foi o ano de olhar para o futuro, terminar de arrumar a casa, deixar tudo pronto, testado e aprovado para o maior evento esportivo do mundo que vem aí, as Olimpíadas do Rio 2016. Foram dezenas de eventos teste para assegurar que tudo estará sob controle. Do silêncio solene da Arena de Pismo, as corredeiras eletrizantes da canoagem slalom. Afinal, vem aí um exército de 14 mil atletas, 25 mil profissionais da imprensa e meio milhão de turistas esperados para assistir o espetáculo dos melhores do mundo. O Brasil inteiro ali, torcendo por você, de verdade, gritando o meu nome na arquibancada, eu acho que certamente vai fazer uma grande diferença na competição. A segurança dos jogos foi um dos pontos centrais dos preparativos esse ano. O Brasil está plenamente preparado para dar um excelente padrão de segurança durante as Olimpíadas. Símbolo da paz, união e amizade entre as nações, a tocha dos Jogos Rio 2016 também foi revelada ao mundo esse ano, com as cores e curvas que remontam às belezas naturais do país. Nós vamos responder à altura o desafio que nós recebemos. Nós vamos fazer com grande competência, com hospitalidade, uma Olimpíada histórica. Fechando o álbum do esporte em 2015, os atletas esperam 2016 cheio de novas conquistas. Legenda Adriana Zanotto